Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 10 versículos 1 a 9 Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir e dizia-lhes a messe é grande mas os trabalhadores são poucos por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos não leveis bolsa nem sacola nem sandálias e não cumprimenteis ninguém pelo caminho em qualquer casa em que entrar dizia-lhes primeiro a paz esteja nesta casa se ali morar um amigo da paz a vossa paz repousará sobre ele se não ela voltará para vós permanecei naquela mesma casa comei e bebei do que tiverem porque o trabalhador merece o seu salário não passeis de casa em casa quando entrastes numa cidade fordes bem recebidos comei do que vos servirem curai os doentes que nela houver e dizei ao povo o reino de Deus está próximo de vós meu irmão e minha irmã nós hoje celebramos dois companheiros de trabalho de São Paulo São Timóteo e São Tito na realidade o evangelho que ouvimos já se realizou porque certamente eles pediram muito ao dono da messe que mandasse operários e desde o princípio Deus sempre chama os operários para trabalhar em sua mesa Timóteo e Tito foram chamados ainda jovens e tiveram esta responsabilidade de estar à frente de comunidades de igreja trabalharam junto com Paulo viajaram com ele foram à sua frente aquilo que nosso senhor pede no evangelho também em cada época da igreja se repete pessoas que vão muitas abrindo o caminho preparando a estrada outras ficam à frente de comunidades para tomar conta delas para cuidar do dia a dia de uma comunidade de uma paróquia de um setor da vida da igreja diversidade de vocações mas algo deve estar bem presente penso, por exemplo em tantos ministros da palavra ou da comunhão eucarística presentes por este Brasil afora em todos os lados operários e operárias diligentes trabalhadores, trabalhadoras pessoas dedicadas entregues ao serviço da boa nova do evangelho ao serviço dos sacramentos gente que às vezes você nem conhece pelo nome mas sabe que são pessoas atuantes vivas e presentes é o nosso lugar também cada um na vocação que tem cada um com as capacidades que lhe foram dadas por nosso senhor mas todos igualmente chamados a levar a boa nova do evangelho a testemunhar o nome de nosso senhor Jesus Cristo é palavra de vida eterna o nome do evangelho do evangelho o nome 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 o nome o nome Obrigado.